Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou de volta galera com mais novidades aqui das atualizações do Free Fire Eu já peguei aqui a nova skin, se você não viu, acompanha aí os outros vídeos anteriores Onde eu mostrei pegando aí essa skin aqui no Ouro Royale Eu gastei quase 50, mais de 50 mil ouros, tá? Porque eu tinha 10, eu tinha aqui ó, pra rodar, eu tinha 40 e poucos cartões Tá, então eu rodei todos eles, ó, eu rodei 61 vezes pra poder pegar ele, tá aqui ó, 61 vezes E agora galera, a gente vai comprar esse personagem novo, mano Vamos pegar ele aqui, cadê aqui ó, aqui vamos, é na loja né, que ele tá Vamos lá na loja aqui ó, que é o Rafael Eu tenho o cartão level 6, mano, então eu já vou upar ele pro 6, tá? Eu acho que eu tenho, acho que eu tenho sim Então eu vou comprar ele aqui, 1400, deixa eu ver se tem um cupom de desconto Opa, tem um cupom de desconto sim, mano, aqui é de 200 Então vamos diminuir mais né, vamos comprar ele aqui E compramos pacote de luxo do Rafael Vamos fazer o teste e vamos ver como que ele é Não vou equipar rápido porque senão ele vai upar já com esse cartão E eu não quero upar com aquele cartão, tá? Então vou agora aqui no personagem e vou pegar ele e vou upar ele aos poucos Vamos ver aqui, tá aqui o Rafael, muito da hora Como eu tenho bastante ouro, vai dar já até de... Ah, não vai dar porque aqui, uva, só com diamante né, mano Ah, que pena, velho Mas eu vou upar ele aqui no cartão, eu tenho um cartão aqui ó Tenho esse aqui de 4 e tenho o de 6, mano Vou upar logo pro 6, eu tenho dois cartões de 6, cara Agora que eu vim ver, caraca, mano Então vamos upar aqui, nem eu sabia que tinha Vamos upar ali pro 6 Equipe rápida Já peguei a camisa dele Beleza, olha só Vamos ver aqui as memórias, velho Eu sempre quis ver as memórias dele aqui Só que ninguém tinha mostrado ainda O que que são as memórias? As memórias são a história do personagem, né? Então no level 1 vai durar por 8 segundos E vai demorar pra recarregar 90 segundos Então o Rafael, ele é masculino, ele tem idade de 31 anos Nasceu no dia 9 de setembro, mano Que interessante essa data Quase a data do meu aniversário Vamos lá Morte silenciosa aqui No level 2 Ele vai demorar 80 segundos Pra recuperar a função dele de De atirar silenciado Há muito tempo atrás Rafael chegou em casa Sua jaqueta estava encharcada O sangue, o sangue em suas mãos Parece que Rafael fez a sua decisão No level 3 Rafael estava voltando pra casa Esperando ver sua adorável família Quando ele abriu a porta Tudo que ouviu foi o silêncio O que aconteceu com eles? Um cara saiu correndo da sala Empurrou Rafael para o lado E desapareceu no escuro Nossa, estranho Só que lá não tem fala Então é mais ou menos essas falas que acontece ali Na memória 5 aqui É ele Ele roubou minha bolsa Pegue ele Pegue ele Você Pare O homem continuou a correr para o beco escuro Rafael perseguiu o cara Espera aí galera Perseguiu o cara até o beco Na level 6 Rafael olhou para o espelho Enquanto ele olhava para cicatrizes em seus braços Ele ouviu o som da sirene da polícia do outro lado É isso aí Hora de ir E aqui no level 6 que eu estou Vai demorar 50 segundos Level 5 né Vai demorar 50 segundos Para ele retornar A função dele Aqui eu preciso de 20 mil Ouros E o level dele tem que estar em 3 mil aqui né Os fragmentos E para o outro level aqui Ele vai demorar para 40 Mas já está de bom tamanho aí mano Vamos voltar aqui Vamos equipar o resto da roupa dele O que que apareceu aqui Desbloqueio o que ali mano Tem aqui Desbloqueia A arma na revolta mortal Só que não tem Deixa eu equipar aqui Mais uma habilidade nele E a outra também Vamos equipar as duas Vamos já com ele turbinado Vamos turbinar ele já No todo no 5 Vou pôr a corrida Não a corrida não Qual que eu coloco nele Ah tá Vou seguir o que o cara falou lá no vídeo Vamos pôr Aqui Esse E vou colocar a paloma A habilidade da paloma Que é de munição Lidando com armas Pronto aí ó Vai ficar bom assim hein Vamos pôr aqui o cofre Vamos pôr o restante da roupa dele Deixa eu ver Ele não tem nada na cabeça Ué Ele não tem nada para a cabeça Tem não hein Tem aqui a camisa Tem essa E tem essa roupa aqui Só que não habilitou aqui Para colocar tudo Estranho né Vamos pôr aqui E a bota E isso aqui Parece que não esconde colete hein Vamos ver que a camisa aqui Se esconde colete galera Isso aí Se não esconder colete É chato Cadê a camisa Já perdi ela de vista Deixa eu ver aqui Aqui Ah Esconde colete sim Agora Na cabeça Mano Aqui não tem nada Ele tinha que ter pelo menos Um óculos né Para esconder né Mas eu vou colocar Esse óculos aqui nele Ou isso Não Melhor o outro Máscara caveira Ah maluco Aí vai ficar melhor sim Aí ficou melhor Pronto Tá upado Beleza então galera Agora com ele aqui Já upado Bonitinho aqui Já com a roupa dele Tudo ok Olha só mano Essa animação dele aí É muito da hora Pena que não dá Ela não tem como ativar ela aqui Para você apertar ela fazer lá Mas está de boa Vamos começar aqui A partida então E vamos ver se a gente consegue No decorrer da partida Mostrar ele utilizando as armas Colocando o modo silencioso O tempo que demora Segundo a atualização Olha só mano Esse lobby ficou muito bonito né E segundo a atualização Cara Ele fala que nos drops Vai vir um lança O lança você não vai encontrar Mais em lugar nenhum Isso a gente vai estar também No decorrer da partida Vendo Vamos lá Então vamos pular aqui E também fala também A respeito do desempenho Da arma AN94 né Vamos escolher aqui Um lugar para a gente cair aqui Um lugar que não dê Para a gente morrer tão rápido Tomara que eu não ache ninguém ainda Até enquanto eu não me equipar todo Pelo menos Já tem um Zé Carrinho ali Vindo Ele passou Vamos ativar aqui o silenciador Pronto ativamos E travou o controle Ai Olha Tá travado Acabou o tempo Ele deu o tiro Mano Essa atualização Eu não sei vocês Mas eu tô notando uma coisa Quando tá em modo de mira Fica muito difícil De você mirar Cara Muito difícil De você virar a mira Quando tá em modo de mira Eu vou até checar aqui A minha sensibilidade Mas comenta aí Se a de vocês também ficou assim Mano Tô achando que tá muito difícil Vou até aumentar mais aqui A minha sensibilidade Porque quando eu tô mirando Tá muito duro Deixa eu aumentar de novo aqui As outras sensibilidades Eu vou deixar no padrão Pra fazer o teste certinho Olha os caras Trocando lá Já carregou o meu A minha habilidade aqui Eu vou pegar um cover aqui E vou tentar atirar Naqueles caras lá Com a habilidade silenciada Estão lá naquela casa lá Vou pegar a Scar Que a Scar faz mais barulho E o dano é maior Então vamos ver Tá lá naquela casa em L Olha lá Olha lá Ele foi lá pro celeiro Ele partiu pro celeiro Mano Vou ter que descer E vou ter que ir atrás dele Vou ter que descer aqui Pra casa L Vamos ver Ninguém pra ali A vantagem que eu tô achando Desse carinha aqui É que você não precisa Se preocupar em pegar Silenciador Olha lá Tem um lá Vai dar certo Vai dar certo Ativei Cadê ele? Ah Vai acabar o tempo Acabou o tempo Agora eu tenho que esperar Recarregar de novo Pela lógica Diz que não é pra ele saber De onde que eu atirei Mas eu não sei Se aquela bola vermelha Que aparece Quando a gente leva tiro Opa, tá ali Olha lá Tem outro ali Tem dois Então tem um naquele galpão lá E outro ali Acho que eu vou ficar No de olho e no de lá Que o de lá tá mais Mais vacilão Já recarregou Ok Ativei Caramba O cara fugiu O cara sumiu Já era Perdi Perdi o silenciado Agora tem que esperar Carregar de novo Mais 50 segundos Olha lá Tá naquele galpão lá Ele vai vir de lá pra cá E o meu silenciador Não vai estar carregado Que bosta Vou ter que descer A bala nele Sem estar carregado mesmo Ai caraca Travou aqui Ativar o silenciador Ufa Na testa Agora eu peguei o silenciador Pra que o silenciador agora Deixa eu relar o kit aqui O outro carinha tava pra ali Tem que tomar cuidado com ele Bora correr Nossa Bugou o carro bem aqui Caraca Deu um bug do carro bem ali Olha a zona lá A zona verde Verde, amarela Sei lá Olha a zona lá Mano Que top Eu vou correr em direção a ela Que eu quero ver ela de perto Quero ver como é que ela funciona Olha só Sumiu Pegar alguém dentro dessa zona aqui Que é bom Que vai tá Que vai tá Meadão Já com Colete Meado Coelho Meado Colete Meado Com capacete Meado Fica bem Facinho pra você matar Vai ficar tão fácil Como cortar Manteiga Com uma faca Quente Olha o carinha aqui Vamos ativar aqui Ativei Boa Funcionou a habilidade Ele não viu de onde tava atirando De onde ele tava levando A habilidade da paloma Olha lá Outra zona verde Amarela Verde Sei lá Eu sou daltônico Funcionou cara A habilidade dele Vocês viram Na grosa A grosa não tá Com silenciador Pode ver aqui Eu tô com boca 3 E com isso cara O dano dela Fica absurdo Cara Porque o cara O cara O cara não usa o silenciador O silenciador Ele tem dano Como se fosse Como se fosse A boca 2 E quando você Usa a habilidade dele O dano Fica total De boca 3 Se tiver um lance Aqui Porque agora O lance Você não encontra Mais na partida Você só encontra Ele no drop O drop Tá padrão De novo Vou pegar A M249 Que ela Ela não tem silenciador Ela não tem silenciador E eu vou fazer o teste Atirando com ela Vou pôr ela aqui Como primária Olha só Ativei Ativei não Agora ativei Corre Corre 5 4 3 Ela fica silenciada Ela fica silenciada Cara Rodou Tava de lança Não vou pegar lança não Que é muita covardia Só tá eu e mais um Por que que eu não peguei o lança Por que que eu não peguei o lança Mas é muito boa Você viu aí Por que que eu não peguei o lança Eu vou dar o like pro cara Mereceu Mereceu Porra Mas é isso aí galera Então vocês viram aí Eu testando Só não testei com a 12 Mas aí vocês acessam Que se você tiver o personagem Usa ele Tá Usa o personagem E testa com a Space 12 E com a M10 14 Pra ver se ela vai pegar E se vai funcionar Beleza E se foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Compartilha o vídeo Muito obrigado pelo feedback Do vídeo anterior Tá E é isso aí Então fiquem todos com Deus Fui